Segundo Samuel, capítulo 10 A cada mudança de dinastia havia um momento de incerteza entre as nações. Os acordos que dantes eram de paz podiam ser revogados e conflitos intermitentes podiam chegar ao fim. Até então, Davi mantinha uma convivência pacífica com os Amonitas e procurou assegurar ao rei sucessor de Amon, que continuaria assim. Mas os príncipes dos filhos de Amon convenceram Anon de que os consoladores não passavam de impostores que estavam buscando espiar a terra para destruí-la. E diante daquela ameaça, o rei Amonita submeteu os embaixadores de Davi ao vexame de terem parte de seu rosto e nádegas descobertos, o que era uma grave ofensa. A não ser por questões de saúde ou de cerimônia de purificação, os homens de Israel conservavam suas barbas crescidas e bem asseadas. Quando Davi soube do ocorrido, acendeu-se-lhe a ira, enviando contra eles a Joabe com todo o exército de valentes. Mesmo que cercados pelos inimigos, Joabe e seu irmão avançaram estrategicamente com base em dois fundamentos. Confiança em Deus, faça o Senhor o que bem lhe parecer, e cooperação. Se os ciros forem mais fortes do que eu, tu me virás em socorro. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, eu irei ao teu socorro. Nas palavras do Senhor a Moisés, encontramos um princípio ativo e recorrente em todos os tempos. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Números capítulo 12, versículo 8 Se falar mal de um servo de Deus já lhe provoca a ira, que dirá submetê-lo a vexame? O Senhor diz aos seus servos, O mal é evidente, não ficará sem castigo. Provérbios capítulo 11, versículo 21 E A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículo 19 Os amonitas e os ciros representam os dominadores deste mundo tenebroso, as forças espirituais do mal. Efésios capítulo 6, versículo 12 Que covarde e constantemente nos expõe a nossa condição vexatória, como sendo imutável. Mas assim como a barba cresce e as vestes podem ser restauradas, podemos crescer em graça e ser restaurados por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há uma obra de confiança e cooperação a ser realizada todos os dias. É um trabalho unido a Deus e ao próximo que nos levará à vitória final. De mãos dadas com o Senhor, nossas mãos estarão estendidas para os nossos irmãos, e assim iremos juntos para casa. Vigiemos e oremos. Bom dia, cooperadores de Deus. Desafio da semana Mantenha com você uma folha de papel em branco ou um caderninho, e todas as vezes que for tentado a pensar ou falar mal de alguém, escrevam a qualidade desta pessoa. Você ficará surpreso com os resultados deste simples exercício. Rosana Garcia Barros Mantenha com os resultados do obscuro im 謝謝, que era a sua filha de tänomination. andrina Football Vamos lá, vamos lá. Amém.